Eu gostaria de dar o meu depoimento e dizer que eu fiquei muito sensibilizada com toda a exposição. Eu acho que o grupo deveria até passar essa exposição em mais locais, tornar mais público, porque é um trabalho humanitário maravilhoso e a gente vê que esses jovens, essas pessoas que estão fora de suas fronteiras, de suas famílias que se dedicam a praticar essa caridade, esse bem à humanidade. Então, eu realmente estou muito sensibilizada e gostaria de dar os parabéns a todos que continuem esses jovens aí. Eu já estou na terceira idade, mas me sinto muito orgulhosa de ter muitos brasileiros aí, junto com outros, fazendo essa obra maravilhosa. Vocês continuem e que divulguem mais, tá? Parabéns!